Está no ar o programa Conversa com o Vice. Bom dia Maranhão! No ar o programa de todas as tribos. O Maranhão que não espera mais, faz acontecer. Como relata a professora indígena Rosilene Guajajara. Um momento esperado há muito tempo por nós indígenas. Porque nós sabemos a nossa realidade, o que a comunidade realmente precisa. Então se é uma educação diferenciada, melhor do que ninguém. O próprio indígena está lá à frente na gestão da escola. O governo do estado deu posse a 55 gestores indígenas, membros das diversas etnias. Um momento histórico para o Maranhão, Brandão. Bom, mais uma conquista na educação do Maranhão. Hoje uma data histórica. Estamos participando de um evento onde nós estamos nomeando 55 gestores indígenas para o cargo de diretor de escola. Ou seja, os índios comandando as escolas, dirigindo as escolas. São conquistas que nós temos que levar em conta e temos que aprimorar cada vez mais. Nós vamos manter essas políticas públicas que favorecem o povo indígena e vamos, inclusive, ampliá-las para que cada vez mais eles possam ter os seus direitos e a sua cultura preservadas. Olha a força para a agricultura chegando. O governo entregou tratores para os municípios de São Bernardo, Araguanã, Serrano do Maranhão, Sucupira do Riachão, Codó e Santa Luzia. Hoje estamos entregando seis patrulhas mecanizadas para associações e para a prefeitura. Isso tem um sentido de melhorar e fortalecer a agricultura familiar. Nós já entregamos mais de 400 patrulhas mecanizadas para as prefeituras e entidades. Eu não tenho dúvida que isso vai melhorar a produção e a produtividade da agricultura familiar. E com isso a gente garante a produção, garante a compra desses produtos através do PROCAP, já são mais de 10 bilhões investidos para que os produtores rurais tenham a certeza que tudo que eles plantarem o governo do estado vai comprar e vai distribuir para as prefeituras para ser entregues às escolas, às creches, aos hospitais. Então nessa parceria, governo do estado, associações e prefeituras, nós vamos fortalecendo cada vez mais a agricultura familiar do estado do Maranhão. Fortalecimento da agricultura, agilidade na produção. E isso é o que, Zana? A patrulha é muito importante para o nosso desenvolvimento da agricultura familiar. Serrando em conta um quilombo, a gente encontra muita dificuldade. Os agricultores a gente quer plantar, e aí a gente acaba tendo essa dificuldade. E com esse recebimento dessa patrulha, vai ser muito importante para a produção local, desenvolvimento social das comunidades quilombolas, e é onde vai gerar emprego e renda, que vai ser muito beneficente a todo o município. Alô, anjo da guarda! Alô, Santa Efigênia! Da Jamaica Brasileira! Que alegria, Dona Maria! Bote na mesa, Dona Tereza! É muito gostoso, né? É muito gratificante chegando perto do Natal. Sendo agradecido pelo quilo de peixe desse, é muito bom, é maravilhoso. A gente recebeu o peixe, a cesta, ajudado por vocês, do jeito que está a pandemia. O vice Carlos Brandão participou da entrega de alimentos e pescados nos bairros Anjo da Guarda e Santa Efigênia, em São Luís. Quem conta é o vereador Domingos Paz. Em nome desta comunidade, eu quero agradecer a você, Carlos Brandão, pelo esse grande apoio. É ou não é, Brandão? É verdade, gente. Em tempo de pandemia, nós criamos esse programa de segurança alimentar. Comida na mesa, que está incluída aí a cesta básica, a distribuição do pescado, do Vale o Gás e além da ampliação dos restaurantes populares. É um programa muito importante para garantir uma alimentação de baixo preço à população de baixa renda. Hoje, aqui, a convite do deputado Inglésio, a emenda dele para a distribuição de peixe. Estamos fazendo isso no Maranhão inteiro, em todos os municípios. São mais de um milhão de cestas básicas sendo distribuídas. Eu estou muito feliz em saber que essas pessoas hoje vão ter o arroz, o feijão, o macarrão, o peixe, para que eles possam ter um final de semana agradável e com comida na barriga. Portanto, encerro minhas palavras, desejando a todos um feliz Natal e que o ano de 2022 venha com mais oportunidade de empregos, com mais renda e, acima de tudo, com muita saúde. Grande abraço a todos. Termina aqui o programa Conversa com o Vice.